Outra coisa também importante, né? Vamos lá, vamos dar dicas, Mário. Tem muita gente que pensa, pra acabar aí, tem muita gente que, você também já deve ter ouvido isso, com certeza, se não tem uma hora pra fazer atividade física, acha que não pode, que não tem que fazer, né? É a verdade. Não tem isso, galera. Se tiver 20 minutos pra fazer, faça. Com certeza. Se tiver 15 minutinhos, faça. Se tiver 30 minutos antes de dormir, faça. Com certeza. O importante é fazer. Eu sempre falo isso também pros meus alunos. Ah, cheguei muito tarde, não tive tempo nenhum. 15 minutos antes de dormir, você teve. Com certeza. Pega a bicicleta, vai andar no parque, né? Num condomínio, sai pra correr com 20 minutos. Aquece 5 minutos, alonga ali, sai pra correr 15 minutos, volta. Deu 25 minutos. Uma corridão. E você fez o treino, né? Se é uma pessoa que já tá um pouco mais condicionada, pode fazer um treino mais intenso, de 10, 15 minutos, num ritmo mais rápido. Se não estiver, né, bem condicionado, não tem problema. Faz uma caminhada. É importante se mexer. Você caminha, volta, faz um abdominal, uma flexão. Então, não tem desculpa. Não é verdade? Não tem. Hoje em dia, não tem desculpa. Dá pra fazer treino em casa, dá pra correr. Não precisa ter academia. Você não precisa ser matriculado numa academia pra fazer atividade física. Você pode fazer em casa. Você pode fazer algo na rua, na praia. Não tem desculpa. E um negócio legal que eu ia falar, que eu costumo falar, as pessoas que falam que não tem tempo de fazer exercício físico, eu iria até lançar um projeto. Uma semana, vocês podem fazer as contas aí, sete vezes, 24 horas, vai dar, se não me engano, 168 horas, né? Uma semana inteira, sete dias, 24 horas. Nós precisamos, em média, pra cuidar da saúde, né? É o que a Organização Mundial de Saúde pede, três vezes por semana, né? Três momentos por semana. Se forem dias alternados, melhor ainda, porque vai dar uma distribuição legal. E as pessoas precisam de 1,7% dessa uma semana pra que elas atinjam três horas por semana. Então, você sai, você se dedicar ali 50, 60 minutos na segunda, 50, 60 minutos na quarta e na sexta ou no sábado, isso significa que da sua semana inteira, você gastou, você investiu 1,7% de tempo. É ridículo, é muito pouco. Por isso que quando eu fiz essa matemática, uns dois, três anos atrás, eu gosto de falar esse número, né, pras pessoas, porque realmente, pra algumas elas vão pensar, poxa, realmente, 1,7% é muito pouco. É nada, fica muito mais no Instagram. Muito bom, muito bom, eu nem tinha pegado essa sacada. Fica muito mais no Instagram. Fica muito mais no Instagram, no Facebook, eu tenho certeza que pode, 5 horas no mínimo da semana, vai ficar aí nas redes sociais. Netflix, com certeza.